Gente, bom dia! Boa terça-feira pra todo mundo! Esperando passar esses carros, gente! Então, gente, hoje eu vim falar um pouquinho sobre a Nanda Mel e o Juliano. Vamos aproveitar e falar dos dois já, tá? Nossa, gente, eu vi ontem, ontem que eu fui prestar atenção, né? E alguns sites que estavam falando, alguns canais que estavam falando da Nanda Mel, né? De como ela estava, né? No final de semana ali, toda desfigurada, gente. Eu fiquei bem pasma, assim, sabe? Não sou de reparar em ninguém. Cada um sabe o que faz a vida, né? Mas eu acho um desperdício uma moça tão bonita como a Nanda Mel, que só tem 40 anos, é uma jovem, né? Acabou de fazer uma cirurgia pra ficar bonita, né? Com o corpo legal também. E ela é muito linda, Nanda Mel. E, gente, é uma mulher, né? Uma youtuber que é bem muito conhecida. Gente, eu fiquei, assim, sabe? Chocada de ver aquelas fotos dela ali, aquele vídeo, né? Ela toda desfigurada, aquele olheira. Toda pra se... Nossa, tava embriagada, lógico, né? Só que depois foi falar que foi uma brincadeira. Tipo um teatrinho só pra aparecer aqui nos vídeos, né? Mas não, não tem como isso ter acontecido. Realmente foi, sim, bebedeira das bravas mesmo. Infelizmente, né? O Juliano está acompanhando a mãe, né? Que, Juliano, de coração mesmo. Respeito muito você, você é muito educado, tudo. Mas eu acho que não é legal, né? Ela é sua mãe, ela não é sua amiguinha. Então, quando você for sair, né? Eu penso, né? Pra suas baladas, você tem todo o direito que você ainda é muito criança. Se quer convidar a mãe, mas pelo menos preserve um pouco. Fique um pouco de olho. Mãe, não bebe tanto. Mãe, sabe que você é o filho dela. Embora ela já disse, ela é jovem. Ela tem 40 anos, você já é um adulto, né? Mas você é o filho dela. Então, você tem que ser aquele que vai proteger a mãe. Não deixar que ela chegue naquele extremo, né? Que é muito triste de ver, viu, gente? Muito triste mesmo. Além de todos os problemas que ela já deve ter, né? Psicológico e tudo. Ainda está se entregando desse jeito. Não é legal. De coração, não achei bacana. Achei muito triste. E li lá que o Juliano e os amigos estavam juntos, tá? Não vi. Só vi a sua mãe naquela situação ali. E, gente, parecia que ela tinha dormido ali na rua. Isso não é legal, filha do Juliano. Eu estou falando com você, tá? Porque você é um filho. Você tem, sim, que tem mais responsabilidade quando sair com a sua mãe. Porque é mãe, gente. Pelo amor de Deus. Se for sua amiga, mesmo assim, sendo amiga, a gente não vai deixar a amiga da gente chegar no extremo que a sua mãe chegou. Ainda mais sendo uma mãe. Gente, fala... Não, pelo amor de Deus, chega. Para. Dê um pouco. Se você convida ela pra sair, então fique mais próximo dela. E dá uma controlada na bebida dela. Eu sei que não é fácil. Porque tem pessoas que tomam um gole ali e não para mais. Mas é difícil. Então, procure outros tipos de diversão. Não é... Gente, balada. Essas coisas que vocês fazem. Não é legal, Juliano. De verdade mesmo. Estou até decepcionada. Sabia? Achei que você era um pouco mais maduro, né? Pelo menos se tratando da sua mãe, né? Porque parece que vocês são muito unidos, né? Mas nós temos que separar mãe com amigos. Claro que a gente tem que ser amigos, sim, da mãe da gente. Amigos, né? Companheiros, conselheiros. Ajudar, né? Pra tudo que precisar. Mas não pra levar a mãe pra chegar num ponto daquele, né? Então, nem convide. Se você sabe que sua mãe não consegue se controlar, nem convide pra nada. Vá a você e seus amigos. Porque você só tem 20 anos. Olha a diferença. Só mais 20 pra frente. Ela é uma jovem, mas ela já tem 40 anos. E você pensa que não pode acontecer alguma coisa grave com a tua mãe? Lógico que pode. Pode sim, porque é bebê demais, em excesso. Não se alimenta, né? Porque ela fez a cirurgia lá, a mariátrica. Então, não é legal isso aí, de jeito nenhum. Não que ela tenha que ficar presa, enclausulada e morrer pra vida, não. Mas eu acho que a tua turma, né? Os molecadas, as pessoas da sua idade, tem uma outra cabeça bem diferente de uma mulher, né? De 40 anos, que é mãe já de um homem com você. E que tem muitos problemas na cabeça dela. Ela é mãe e pai. Ela é a dona da chefe da casa, né? Então, pelo menos nesse requisito aí de filho, você tá falhando, tá, Juliana? Quer ser amigo? Ou outro dos amiguinhos. Pra sua mãe, eu acho que você tem que ter mais carinho, mais proteção, tá? Não deixar que ela se exponha desse jeito. Porque eu vi ontem isso. Eu fiquei bem assim, fiquei com pena dela. Vou ser sincera. Fiquei com pena de ver a situação. Mas, outras pessoas fizeram live. A própria família, né? Ficou muito revoltada. Gente, não é legal mesmo ver uma irmã da gente numa situação dessa. E você, Juliana? Eu não tô te pressionando. Estou conversando. Você não está doente, garoto. Você tem seus problemas, tudo. Mas você sabe muito bem o que você tá fazendo. Porque você sabe ir pra balada, sei lá como é que chama isso. Porque eu sou das antigas, né? Nem tinha isso. Mas, não é pra levar a mãe. Se for pra levar a sua mãe, leva em outros lugares. Convide sua mãe pra ir pro shopping. Pra tomar uma taça de um... Um... Shopping, sei lá o que. E depois, pronto. Aí, você vai, você, com seus amigos. Deixa a sua mãe. Ela mora no apartamento. Não corre risco nenhum. Agora, ela corre risco, sim. E se continuar nessa situação que eu vi ontem. Gente, é muito degradante isso aí. É muito, muito, muito. E o próprio filho vendo, assistindo e filmando ainda, eu acho. Eu creio que o Juliana está, né? Com o dedinho dele ali, filmando tudo pra mostrar. E não foi bonito mesmo. Me decepcionei com você, Juliana. Espero que essas minhas palavras sirvam pra te alertar um pouquinho. Que ela não é sua amiguinha. Ela é sua mãe. Sim, a gente é amigo dos filhos. Mas, primeiro, a gente é mãe. Em primeiro lugar, vem a palavra mãe. Depois, a amizade. E um filho que leva a mãe pra uma balada, que convida. Tudo não é tão legal assim, gente. Temos que poder saber dividir as coisas. Você tem uma turma de jovens que aguenta isso aí. Sua mãe já não. Sua mãe já tá fragilizada. Com problemas, né? Que ela passou recentemente com você mesmo doente. É claro que ela ficou muito abalada com isso. Depois, com a cirurgia dela, que ela já tinha feito. Ainda não tá totalmente, né? Tá emagrecendo ainda. Então, ela não se alimenta direito. Ela precisa-se de uma alimentação saudável. Dormir bem. Fazer exercícios, caminhadas. Mas não com bebedeira, gente. Pelo amor de Deus. Tanto a Nanda Mel também, né? Que tem que pôr isso na cabeça. Eu tô falando com o Juliano. Mas a Nanda também deve entender que ela já é uma mulher, né? E não deve ficar acompanhando esse menino pra todos os lados. Não pode prender o Juliano? Claro que não. Ele já é um homem, né? Já tem 20 anos, sei lá. Tem direito de ter as amizades que quiser. Mas não precisa chamar a mãe pra ir junto, né? Sua mãe deveria, no meu pensamento, é ter outro tipo de amizade. Uma pessoa mais, um pouco mais próxima à idade dela. Que tem um outro pensamento que vocês. Que os jovens só querem curtir. Não sabem nada que tá fazendo. Pelo menos parece que não sabem, né? Que tudo é bacana. Mas não é, gente. Infelizmente, não é. O que a Nanda, né? Que foi mostrado aqui pra nós. Foi muito chocante de ver. Ela toda descabelada. Com uma olheira, assim, muito profunda. Gente, pelo amor de Deus. Depois de eu ouvir, sim, as irmãs falando, né? Não falando mal, não, tá? Falando que vão deixar de mão. Que ficam tristes. Mas não falaram mal nenhum. Nenhum. Só falaram que vão seguir a vida delas. Como elas já fazem, né? E não querem mais nem ver esse tipo de coisa. Porque se eu, que não sou irmã, não sou nada dela. Fico já, né? Triste, né? De ver uma situação daquela. Imagina uma irmã, um pai, né? Não. Desnecessário. Totalmente desnecessário. E principalmente ter colocado aquilo no seu Instagram, tá? No Instagram dela, sei lá. Eu vi direitinho. Não tô me lefando. Eu vi. Nossa, eu tava numa situação deplorável. Isso não é justo. Não é legal. Uma pessoa que, né? Tem um canal. É bem sucedida no canal. Gente, é uma pessoa que tá mudando agora. Tá bem magrinha. Ela está ficando magrinha, bonita. Pra ter um corpão legal. Que ela ainda é uma jovem. Pode se casar de novo. E não se entregar desse jeito. Bebendo. Misericórdia. Quer beber? Bebe na sua casa. E deita, dorme. Né? Não precisa ficar se expondo desse jeito. Porque, infelizmente, as pessoas veem e tá aqui pra ver mesmo. Se colocar aqui na plataforma aqui, onde for, a gente vai ver e todo mundo vai comentar. Então, eu tô dando um toque pro Juliano, que é o filho dela, né? E tem que ser, sim, o protetor da sua mãe também. Não só chamar pra balada, isso aí pra você, que só tem 20 anos, pra tua mãe não fica legal. Nem mesmo pra você, viu, Julieta? Claro que não. Se a gente vê você naquelas situações que a gente viu a sua mãe, vai ficar chocado também. Vai ficar penalizado. E o pior sentimento que uma pessoa pode ter da gente é pena. E é isso que sua mãe passou pra nós. Pra todo mundo, eu tenho certeza. Porque tá todo mundo comentando e mostrando as fotos, é o vídeo dela com aquela semblante, assim, bem, 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 bem bêbada, né? Porque não é possível que vocês levaram um pacote de maquiagem, né? Pra fazer tudo aquilo, aquela transformação, né? E dizer que foi uma brincadeirinha. Não, que ela não foi brincadeira. Ela realmente estava bem alcoolizada, tá? Muito alcoolizada. Isso é muito triste, muito triste. E saber que o filho está junto. Não estou te acusando, só estou falando. Ela é sua mãe, ela não é sua amiguinha da rua. Você não conheceu ela na balada. Ela é sua mãe. Então, pelo menos, proteja. Se você quer levar ela com você, que eu não acho legal uma mãe frequentar o mesmo ambiente que o filho à noite. Então, mas eu acho que não é legal. Não é certo isso. Cada um tem os seus divertimentos, né? Cada um tem a chave da sua casa. Da mesma casa que vocês dividem, né? Então, não precisa sua mãe ficar grudada em você junto com esses jovens da sua idade. Pelo amor de Deus, garoto. Pensa também, né? Põe a cabeça pra pensar. Não estou aqui pra acusar você nem sua mãe. Estou falando o que eu vi, tá? E eu, como mãe, também não gostaria, né? Que isso um dia... Nunca fui, né, gente? Misericórdia. Meu filho nunca chamou eu nem pra... Chama assim, mãe. Quer almoçar em tal lugar? Quer tomar um café da manhã? Uma bataria, outro lugar, assim? Isso ele faz sempre. Mas eu nem sei pra onde ele das baladas que ele ia quando ele era jovem, né? Porque o meu filho tem idade da sua mãe. Então, quer dizer que eu já passei por todas essas etapas. Eu posso falar pra você que não é legal isso, né? Você convidar a sua mãe pra balada junto com os teus amiguinhos. Porque ela se descontrolou. Como eu disse, né? Ela deve ter bebido muito, né? Deve não. Bebeu muito. Não se alimenta direito porque ela tá em cirurgia. A alimentação dela é muito pouca. Lógico que rapidamente já sobe essa bebida. E ela chega naquele estágio que ela ficou. Deplorável. Misericórdia, Juliana. Pensa bem. Pensa, analisa. Pegue lá e olhe bem a sua mãe. Você quer ver isso? Não, né? Então, da próxima vez, procure. Não deixe. Nem convide mais sua mãe. Convide pra outros tipos de passeio. Gente, meu Deus. Tem muita coisa que vocês podem fazer junto. E a Nanda também. Não precisa exagerar tanto na bebida. E ainda deixar ser colocada, né? Fotos, vídeo. No seu Instagram. Não ficou legal, gente. Não ficou legal mesmo. Ficou muito triste, sabe? A gente fica triste de ver isso. Fica triste mesmo. Esse é o meu recado. Que o Juliano tá aí pra Nanda Mel. Porque os dois são responsáveis, né? Lógico. Não tô falando que o Juliano enfiou a bebida na boca da mãe dele. Mas tô falando, sim, que ele, como filho, poderia falar. Mãe, chega. Mãe, vamos embora. Pega um Uber. Pega não sei o quê. Qualquer condução. Leva a mãe pra casa, gente. Chega. Não deixar sua mãe se expor desse jeito. Também não é legal. Naquele momento, ela nem tava sabendo mais o que tava fazendo. Então, era o momento de você, Juliano. Entrar essa e falar, tá? Para aí, por favor. Minha mãe não. Minha mãe agora vai embora. A gente vai embora. Né? Eu penso isso, tá bom? E se você se ofender, Juliano. Não posso fazer nada. Porque eu não vou, já disse pra você, que eu não vou ficar poupando palavrinhas pra não te ofender. Porque você tem, sim, que eu virar a verdade também. Bom? E um beijo pra você, pra sua mãe. Espero que vocês não voltem a fazer isso. Não por mim, gente. Porque por mim, eu teria, eu tenho o conteúdo pra falar, né? Mas por vocês. Que é uma pena muito grande. Sua mãe é uma mulher, uma jovem, né? Muito bonita. E você, como filho, tem, sim, a obrigação também de protegê-la. Não ficar só esperando a proteção. Tem, sim, que dá um toque, mãe. Para, chega, vamos embora. Isso é obrigação de um filho, tá? E é isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje, tá bom, gente? Sobre a Nanda Melo e o Juliano. E deixar um beijo pra todo mundo. Depois eu volto. Tchau, gente. Agora eu vou dar uma limpadinha nessa casa. Fazer almoço. Tchau, gente. 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 Tchau, gente.